Você, gosta de frequentar eventos, festas com os amigos, é bom para distrair a cabeça. No feriado, algumas pessoas saíram da capital e foram até a região do Manso. Uma área bacana, onde algumas pessoas gostam de interagir, fazer festa, passear. Eu gosto. Essa moça que eu estou mostrando, ela também gosta. Essa moça, ela foi convidada para uma festa ao lado das amigas. E elas foram a uma festa, foram até a região do Manso. Ferraz, mas se elas foram para se divertir, por que essas imagens mostram a moça toda machucada? Olha isso, marcas de enforcamento no pescoço, hematomas pelos braços, nas pernas, completamente machucadas. Que festa foi essa, Ferraz? O que aconteceu na região do Manso? Volta para mim. As moças resolveram procurar o olho vivo na cidade, procurar o repórter Giovanni Júnior, o homem do chapéu. E segundo as moças, as marcas deixadas para trás não foram de um acidente doméstico. As marcas deixadas para trás, supostamente são marcas de agressões, sofridas por elas, depois de discutir com os rapazes que estavam na festa. Atenção, meu povo, para me contar essa história em detalhes, com toda a propriedade, eu chamo ele, o homem do chapéu. Me abre imagens do Giovanni Júnior, nesse exato momento, com essa história bombástica que acaba de chegar no colo do nosso homem do chapéu. Didio, você conseguiu contato com as vítimas? O que elas relatam? Quem teria supostamente agredido as moças? Pois não, Giovanni, a notícia é sua. Bom dia. Olá, Ferraz, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Lamentavelmente, mais uma agressão registrada, só que dessa vez da Estrada do Manso, onde foi acompanhada toda a situação pela Polícia Judiciária Civil, no município de Chapada dos Imarães, e está tramitando na Delegacia da Mulher, que é incumbida diante de uma violência assim praticada, onde existem versões. No domingo, por volta da meia-noite, lá na Estrada do Manso, em uma casa alugada, que é de veraneio, estariam pessoas reunidas. Um empresário do município de Sorriso, com o seu irmão e algumas meninas também que estariam lá presentes para poder comemorar o aniversário de um amigo que já teria passado. Esse amigo, através da sua namorada, convidou outras amigas e ali todos estavam reunidos em família e amigos em comuns. Só que chegou num determinado momento que a namorada ou noiva de um empresário do município de Sorriso, acabou aí ficando desconfortável a situação. Ela chegou nas meninas e perguntou, quem chamou vocês aqui para a festa? O que vocês estão fazendo aqui? Ninguém te convidou. Até que os anos se exaltaram, houve uma via de fato registrada e os homens que estariam ali presentes, que seria aí o namorado ou noivo da acusada de agredir primeiramente uma das meninas, ele acabou interferindo na situação. Ele, o empresário, juntamente o irmão, somos acusados, o boletim de ocorrência, de terem aí enforcado uma dessas meninas, empurrado uma dessas meninas, chutado uma dessas meninas e apertado contra a porta de um carro, quando foram tocadas nessa casa de veraneio, uma dessas meninas. Só que para que você possa entender e compreender esse fato que envolve um empresário forte em sorriso, o seu irmão e três moças que são da nossa capital, você primeiro vai escutar aí a versão do empresário, a qual não identificamos aí o seu nome, o nome da sua empresa e nem daquelas que estão envolvidas. Acompanha a sonora. Lá foi uma briga, uma discussão entre mulheres, certo? Na qual elas brigaram, discutiram, certo? No aniversário da minha mãe, tá? E o que a gente fez foi separar. A gente alugou essa casa para que a gente pudesse comemorar o aniversário da minha mãe de 56 anos, ela estava presente junto com a minha família. Essas meninas não foram convidadas, na verdade, uma delas era amiga da namorada de um amigo, aí essa namorada do amigo chamou, elas foram, elas convidaram outros rapazes para ir e acabaram discutindo lá por motivo de um quarto, quem que ia ficar num quarto ou não. Tá? Esse foi o motivo da briga. Então as meninas discutiram, se pegaram lá e o papel meu nesse momento aí foi a separação só da briga. A partir daquele momento que foi confeccionado o boletim de ocorrência, da meia-noite até as quatro horas da manhã, todas as moças foram encaminhadas à delegacia, passaram por um corpo de delito e a delegacia da mulher de Cuiabá estará aí averiguando os fatos. Quem machucou quem, o que aconteceu, o porquê de tudo isso. Você escutou o áudio do empresário, que ele acaba afirmando que seria aniversário da mãe dele, de 56 anos de idade. Ele fala que ele não agrediu, que vocês se agrediram entre vocês. Trouxe essa informação? Não, ele agrediu a gente juntamente com o irmão dele. Ele com o irmão dele? Que momento que ele agrediu? Você pode falar um pouquinho mais alto, para que as pessoas possam entender. Que momento que ele agrediu você e as suas amigas? A partir do momento que eu estava brigando com a namorada dele, ela saiu lá para fora e chamou ele, e veio ele e o irmão dele, e me seguraram, um enforcou meu pescoço, a gente caiu no chão, me se mandou à mesa de vidro, a minha amiga entrou no meio para tentar me defender também, acabou apanhando também, a gente levou chutes, socos, e foi tudo muito rápido, e eles simplesmente não apartaram, simplesmente bateram na gente, ela também estava junto no meio, mas não foi ela que bateu na gente, foi os dois, ele e o irmão dele. Ele e o irmão dele que bateram em vocês. Quando ele fala que vocês não foram convidadas para esse aniversário de uma senhora com mais de 56 anos de idade, procede a informação, ou vocês foram convidadas? A gente foi convidadas por um amigo, que já tinha sido o aniversário dele, já tinha passado, e ele falou que iria comemorar o aniversário dele no manso, no domingo, na segunda e na terça, que já convidou a gente, tenho todas as mensagens dele convidando, até então não sabia de aniversário de nenhuma senhora, ele me falou que era comemorar o aniversário dele, e queria uns amigos deles de sorriso, e umas amigas minhas em comuns, e simplesmente isso. Quando ele mostra as fotos da namorada dele, ou noiva, toda arranhada e machucada, com a boca machucada, vocês também agrediram ela? Foi na hora que a gente estava brigando, foi antes da boca dela, foi antes dela chamar ele, e no momento que ele veio, que ele começou a bater em mim, e na minha amiga, teve uma hora, na hora que a gente saiu para fora da casa, depois disso, ela veio de novo, grudou no meu cabelo, e a gente caiu, rolou no chão nas britas, que ela estava grudada no meu cabelo, também grudei dentro dela, foi no momento que ela arranhou a minha mão também, me arranhou, mas os arranhões foram eu, arranhei ela, ninguém dos meus amigos, nem ninguém interferiu no meio. Quando ele fala briga de quarto, brigaram por causa de quarto, ou porque a noiva ou namorada dele cobrou vocês, por que vocês estavam ali? Creio eu que ela estava enciumada, com a coisa necessária, que estava cada um na sua, ninguém estava mexendo com ninguém, e ela veio expulsando a gente do quarto, um quarto que nós estávamos, a gente foi junto com eles para casa, a gente passou no mercado, subimos junto com eles para a chapada, a gente chegou lá, era umas três horas, desde as três horas da tarde, nós estávamos juntas, tiramos fotos juntas, fizemos churrasco, passamos a tarde todas juntas, nada tinha acontecido, a não ser a noite, que ela chegou falando que a gente não tinha sido convidado, que aquele quarto não era nosso, que não era para a gente ficar ali, que era para a gente ir embora, que era tudo, que ela tinha separado daquele quarto por uma amiga dela, sendo que a gente estava lá desde três horas da tarde, naquele quarto. Quem foi pressionado no carro, com a porta do carro? Uma amiga sua? Uma amiga minha. Quem pressionou o Raul Amicói? O irmão dele, um dos irmãos. A sua intenção agora com suas amigas, eu sei que vocês estão com muito medo, porque se trata de uma pessoa poderosa, mas aqui a gente trabalha com a verdade, junto com o Ferraz, Olho Vivo na Cidade, e a TV Cidade Verde. O que vocês pretendem a partir de agora? A gente só quer que seja feita justiça, porque ele é um covarde, agrediu a gente violentamente, e quer distorcer a situação, falar que a gente que brigou com a menina, como que a menina ia fazer isso com a gente, sendo que ela só puxou meu cabelo. Houve uma ameaça após isso? Caso vocês procurassem a polícia, divulgassem isso? Sim, eles falaram que ele tinha muita influência, que não era para a gente fazer nada, que senão a gente ia sofrer as consequências, que eles iam acabar com a nossa vida, e esses tipos de coisas. De qualquer forma, o nosso equipe deportado falou com ambas as partes, essa é uma das meninas que foi aí agredida, e que ela acaba comprovando isso através de corpo de delito, e também aí a própria imagem que fala mais forte, mas conversamos também com o empresário. O empresário nega toda a situação, onde ele afirma que as meninas brigaram entre elas, mas quem vai investigar toda essa situação é a Delegacia da Mulher, onde temos competentes delegadas e delegados, e investigadores que irão apurar toda a verdade. O fato aconteceu no domingo, uma festa que começou 3 horas da tarde, de aniversário, meia-noite acabou tendo a confusão, e depois ficaram até 4 horas da manhã entre festa, delegacia e corpo de delito. Ferraz? Eu espero, Giovanni, que a situação seja esclarecida o quanto antes, e espero que esses caras não tenham agredido as moças. Eu espero, cara. Porque em mulher, a gente não bate ainda mais mulher bonita como essas moças aí, viu? São meninas bonitas demais da conta, princesas. Olha, vou falar um negócio pra vocês, são bonitas, viu? É, meu amigo. Obrigado, viu, Didio? Qualquer novidade, você me chama aí.